Platin, a sua caveira é a recompensa e o Alpha é o caçador, bem, o caçador de recompensa. Todo mundo morre igual bosta, Platin, não respeita o Alpha, bem. Ah, não tem loot, não conta. Galera, então o vídeo de hoje, bem, vai ser o Alpha, caçador de recompensa e a caveira dos Platinas vai ser a maior recompensa, bem. E vamos pendurar cada caveira desses Platinos aqui na parede, bem, como um troféu. Platin, Tomi, morreu igual bosta. Já vem outro criança martelada na cabeça do Alpha, você vai ver o que é martelada, Platin, não tomou sem morrer igual bosta. Platino respeitou o Alpha, bem. Muito obrigado pelo que tamo junto a nós. Bom, começando o servidorzinho agora, tropa, eu já vou ali farmar um combustível, fazer a nossa basezinha, farmar um pouquinho de minério também, né, bem. E aí, galera, já vamos fazer o nosso jarvãozinho, o nosso placar, onde a gente vai pendurar. Toma e morreu, tomou 35, 55, não morreu igual bosta. Ah, não respeitou o Alpha, bem. Opa, nossa primeira caveira, tropa, esse aqui tem um pouquinho de loot, já conta, né, bem. Então, galera, agora eu vou farmar um pouquinho de minério aqui rapidamente, fazer o nosso jarvãozinho e pendurar, então, o nosso placar, bem. Onde a gente vai colar a caveira, os troféus, né, tropa, a caveira aí dos Platinowski, bem. Mas é que enfrente a build, né, tropa, quem enfrente a build, vocês sabem que o PVP aqui é toda hora, bem, todo mil, todo segundo tem um PVPzinho. Então, os troféus aqui, a caveira dos Platinowski vai ficar pendurada na base do Alpha hoje, bem. Hoje vai ser o vídeo top diferente, Platinowski, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal, caso você não seja inscrito, Platinowski, né. Vou colocar nosso cadeadinho aqui logo, né, bem, porque senão nós já tomamos o famoso Gwang Deep. Gwang Deep, clicando no teclado que qualquer senha, tropa, a primeira senha que vinha é o que vai ficar ali, bem. Eu vou clicando, tropa, no teclado, com um monte de dedo aí, a senha que aparecer é aquela dali. Depois eu vou e mudo, né, quando eu faço amizade com alguém no servidor, alguma coisa que eu vou doar, eu tenho que ficar mudando a senha da base, tropa, que eu mesmo não sei, né, porque eu vou clicando no teclado e a senha que sair é ela que vai ficar. E eu não faço nem ideia de qual que é a senha, né, bem, acho que todo mundo que joga solo faz isso, né, tropa, não fica escolhendo senha, né, bem, até porque não faz sentido, né, Platinowski. Bom, galera, já deixou o ferro queimando aqui um pouco nas forras, galera, já vou começar a upar esse daqui, porque eu acabei de entrar no servidor, tropa, só que tem Platinowski aqui, que é um bicho, é meio apavorado, né, tropa. Então eu já tenho que upar logo pra ferro o mais rápido possível, pra gente não tomar ali o famoso raid, né, bem. E essa base, galera, esse jarvãozinho vai ser aonde a gente vai pendurar, né, tropa, a gente vai colocar o nosso placar, onde a gente vai pendurar o nosso troféu, que é a caveira dos Platin, né, bem. Então vamos lá em busca da primeira caveira, tomou 70, 32, meu Deus, só tomou 11, opa, Platinowski. Ei, filha da mãe, de onde saiu esse outro? Caraca, o cara me deletou, platinha safado. Bom, vou voltar ali agora, tropa. Vou aprender logo a minha bomba óleo aqui, né, bem. Beleza? Vai começar, sai o primeiro raid aí, a gente já começa a raidar também, né, galera. Pesar que é um vídeo diferente, né, tropa, mas um vídeo diferente, né, bem, vale contar também a skill aí das bases, né, tropa. No caso, quando a gente for raidar, conta também, né, bem. Beleza? Bom, vamos lá. Galera, lembrando que eu tenho que matar o Platinowski e eu tenho que pegar a caveira dele caso ele tenha loot, tá bom? Se ele não tiver loot, não adianta, né, bem, a gente não conta, né, tropa. Oi, Platin! Oi, socorro, celeira, celeira, meu Deus do céu, celeira, celeira, platinha safado, celeira, bem, 22, volta de uma vez. Por que que não vem um de um em um, Platina? Meu Deus do céu, celeira, bem, celeira. Ele tava vindo atrás de mim? Ah, Platininho, feliz. Aqui é Tramontinho, então vem, Tramontinho, vai, toma. Eu botei 41, toma, opa, meu Deus, errei, opa, celeira, celeira, filha da mãe. Nossa, o gramado lá embaixo só mira em mim, né, troca. Ai, 3, 4, quanto tem aqui, meu Deus? Oi, Platina, vai apagar a internet também. Ai, Platina safado. Espera aí que eu vou voltar aqui, Platina. Vocês gostam de jogar de 3 contra 1? Então vai em cá, Platininho, vamos... Ai, morreu com o Avenger. Meu Deus do céu, Platininho, todo dia eu morrer com o Avenger. Fala sério. Meu Deus do céu, Miguel. Bom, contou como o que, né, tropa? Então eu já vou levar a cadeira dele pra base, Betininho. Meu amigo João Canabrava. Ah, os outros não contam, né, galera? Porque eu matei, mas não finalizei. Eu tenho que finalizar, né, tropa. Vamos levar esse que lá pra base, logo. Tem outro pra tirar atrás de mim? Ah, tem outro aqui na parte de dentro, ó. Vou esperar ele aqui fora. Naquele força aí que ele deve estar com radiação já quase morrendo. E eu upei de novo aquele talento de radiação, tropa. Porque ele talento é top, viu? Oi, Siriguel. Feito. Corre com a bosta. Let him. Eu vou pegar a cadeira dele igual. Vai daí, pra... Não, não vou pegar a cadeira dele igual. Ou eu pego também, não sei. Depois eu vou... Acelera, 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 bem. Vamos pra base pendurar o nosso primeiro troféu, bem. Oi, Siriguel. Ah, a base dele é aqui, ó. Boa, Mortandela. Já volta aqui, tá bom? Espera aqui o Alpha, que o Alpha já volta, bem. Lembrando vocês, se você não assistiu o vídeo de ontem, o link tá aqui na descrição do vídeo, bem. Pronto, cheguei na base já, galera. Vamos pendurar logo nosso troféuzinho. Depois a gente guarda o... Oh, a patinha voltando. Ei, morreu a bosta. Let him. Vou ali naquele jarvãozinho dele já, já, tropa. Já que ele saiu dali, já mostrou pra gente onde que é o jarvão dele, né? Bom, vamos pendurar aqui, já que ele voltou aqui, agora o troféu dele vai ficar pendurado aqui também. Pronto, aqui. Dois. Oxe, o outro não foi, não? Ah, porque tá muito perto. Beleza. Vai ficar isso aí, tropa. Nossos primeiros dois troféus. E agora vamos lá, bem. Em busca do outro troféu, tropa. Já vou raidar logo esse jarvão de esplatina aqui, galera, porque senão ele vai ficar se perturbando aqui, né? Ele já sabe que é o Alpha que tá aqui e já sabe que eu sou o vizinho dele, né, tropa? Ih, tá dormindo. É dois, tá dormindo? Meu Deus, cinderelos. Mortandelas com presunto e queijo. Abam! Beleza. Ah, vou colocar a bomba aqui logo na frente e eu já mato os dois de uma vez só. Abam! Ô, louco, agora que eu fiz a missão, galera, que isso? Caraca, eu achei que eu tinha feito a missão já bem antes, tropa. Vamos ver se tem doze, galera. Eu preciso daquelas doze, que aquelas doze lá pra gente trocar PVP é top demais. Eu acabei upando, galera, o talento daquela doze, né? Por isso que vocês podem ver agora que minha doze ali, ó, ela é dois tiros, só a sua caminha agora tá com quatro tiros, né? Como a igual dos outros pra final, né, tropa? Porque eu vi que ela é muito apelão, né, galera, no início do servidor ali. É muito melhor que nem eu tinha upado, tropa, antes, aquele talento lá do facão, né? No início do servidor eu sou com facão, é, cutela, alguma coisa assim, arma branca, né, tropa? Enfim, você dá mais dano. É, então, galera, eu decidi fazer diferente, né, tropa? Ó, tem um platinho aqui na Bill, galera, eu vou tentar matar... Ah, ele tá na bicicleta! Vai ser de velho! Tem! Morreu com a bosta! Tira esse aí, tropa, bem! Lá, tchau! Ó, tem loot, boa, mais um troféu pro alfa, bem! É, então, galera, eu antes, tropa, eu tinha upado aquele outro talento, né, galera, de arma branca do início do servidor, que é um talento meio, assim, galera, enfim, ele parece um talento bom, mas não é bom não, galera, porque você só usa a cutela ali, tropa, antes de fazer a missão, depois que você faz as missões diárias ali, que você pega a doze, você não faz mais essa... Você não usa mais cutela, né, tropa? Então, fica um talento realmente inútil, né? E acabei resetando os talentos e acabei upando outros tipos de talentos, né, tropa? Com a ajuda aí também do Abroba, né, bem? Com a Abroba me ajudou bastante nessa questão dos talentos, tá? Principalmente na questão do talento, né, tropa? Me ajudou em muitas outras coisas, né, bem? Bom, galera, olha só, acabei fazendo amizade com os Platinotos aqui no servidor, tropa, descobriu que é o alfa que tá aqui, né, bem? Platin... É, deixar o like no vídeo, Platinotos, que... Então, já vou ajudar a fazer o Mutante Ejeito também, galera, pra ajudar a pegar o luxo daqui, né, Bem, depois eu vou doar minha base pra eles, do que a gente veio de Mutante... Que isso, veio rastreador? Não, não, tropa, mas no início do servidor já vem rastreador e... Caraca, tropa, eu não sabia que vinha isso, não... Olha, que ligueu ela, tem! Você vai morrer, Platinotos, tem, morreu, ó, bota a Platinotos, tem, tropa, bem! Tem loot? Ah, não tem... Bom, mas tem a bicicleta, já conta. Legend... Vou deixar a bicicleta pra esses Platinotos aqui, tropa. Se eu me deixar no chão, só pros Platinotos saberem onde que é a minha base, né, galera? Eles ficam lá indo perturbar pra pegar a bicicleta de volta, aí eu acabo pegando a caveira deles, né, pessoal? Pegando aí os troféus, né, bem? Só que daí eles vêm que é o alfa e ficam com raiva, né, tropa? Platinotos, deixa o like no vídeo, rapaz! Essa base aqui, aparentemente, é aquela base de quatro tetos, né, tropa? Pelo jeito que eu tô vendo aqui, o Platinotos não soube fazer ela, né, bem? Então já vai tomar o famoso. Ah, ban! Tem loot, filho da mãe. Ah, até agora não arrumaram esses bugs das forjas, tropa, não é possível? É, mas duas forjas aqui tem loot, né? Mas mesmo assim, tem um monte de forjas ligadas e só duas que tem loot. É o que eu falo pra vocês, tropa. Quando eu falo pra vocês de incapacidade de arrumar bug, é isso daí, ó. Tem quatro atualizações já, depois que vem esse bug, tem quatro ou cinco atualizações já. E esse bug das forjas continua, né, bem? Mas enfim, tropa, vamos continuar raidando aqui bem pra gente pegar esse gabinete dessa base, né, tropa? Eu acredito que seja aquela base de quatro tetos, mas eu acho que não vai ter quatro tetos não, galera. Pelo jeito que tá feito aqui, ó. Ele colocou até as forjas pro lado de dentro aqui, pro lado de fora. Eu acredito que não vai ter quatro tetos aqui não, galera. Porque ele fez a base bem mal feita, eu acho que ele não soube fazer a base. É isso que dá, Platinalvo. Você não assistiu os vídeos do Alfa direito, Platina. Você fica pulando os vídeos, velho. O Platina fica pulando os vídeos e aí não sabe fazer a base. Tá vendo, Platinalvo? Platin! Tá vendo, Cinderela, o que você faz? Mortandela com presunto e queijo. Ah, bando! Nossa, isso é quase que eu morro na bomba, tropa. É se não fosse o quase, né, velho? Terminar de raidar agora no facão mesmo, no pitel. Boa! Saí um pouquinho fora. Ah não, caramba! Tava aberto lá, tropa! Meu Deus do céu, Platin! Seriguelo fazendo seriguelagem, né, tropa? Ô, Platinalvo, viu? Ó, falei que só dois tetos, tropa. Sabia que eles platinam... Eu tô achando que ele tentou colocar o gabinete e não conseguiu, tropa. O que aconteceu? Ele colocou primeiro o gabinete... Quer dizer, ele colocou primeiro o teto pra depois colocar o gabinete. Aí por isso que ele não conseguiu colocar. Primeiro, Platina, você coloca o teto, tá? É, quer dizer, primeiro você coloca o gabinete, depois o teto. Ah, vamos! Beleza? Pronto. Só o ipa esse daqui. Agora não veio loot nenhum, tropa. Provavelmente ele fez a base aqui, já quitou. Deve ter ficado com raiva até que não conseguiu fazer a base, né, bem? Mas é fácil de fazer, tá, galera? Essa base é muito fácil. Tem um vídeo, galera. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do vídeo, tá, Platinóvich? E aí, se você não assistiu o vídeo dessa base de quatro tetos ainda, corre lá, bem, e já assiste o vídeo, Platinóvich. Não pula o vídeo, bem, porque tem detalhes no meio do vídeo ali, pessoal, tem detalhes aí que você precisa saber, bem, porque se chegar no final, você vai só pegar o blueprint e não vai saber fazer, tá bom? E lembrando que as senhas do blueprint que eu tenho aqui, galera, é tudo zero, tá, pessoal? Isso aqui é 000. Lembrando que eu tenho duas contas com o nome chinês, tá, galera? Então, sei, muita gente confunde, né, as duas contas. E aí, uma das contas, galera, tem outro blueprint, outros blueprint e são outras senhas, tá? Eu não lembro a senha da outra, galera. Não sei se é tudo 5, ou se é tudo 7, ou se é tudo 6. Oi, Seriguelo! Tome! Tome! Oxi! Vou apagar a internet, Seriguelo! Quem sou eu pra falar de internet? Platin... Meu Deus do céu! Seriguelo do céu! Vai apagar a internet, bem, para de usar a internet do vizinho, Seriguelo! Eu sou eu! Platin... Maravilhou, bosta! Eu tô achando que é eu que tô lagado, tropa. Não é eles não, coitados. Não, mas se fosse eu, galera, é... Seria eu que estaria lagado, né? Eles estariam correndo normal e eu que estaria parado. Eu acho que é eles mesmo. Então, morreu com a bosta. Tome, morreu. É, tropa, não sei não. Eu tô falando da internet deles, mas acho que é a minha internet que tá caindo aqui, tropa. Não sei não, mas sei lá, viu? Bom, então tá... Dar um guang de hipnese aqui, galera. Oxi! Filha da mãe, eu quebrando as portas lá, igual um trouxa. E o amigo João Canabra... Ué, mas não tem saída aqui, não? Não, que foi por onde eu entrei? Não, não tem saída aqui, não, tropa. Só acabar as vezes ali... Ó, eles estão vindo de algum lugar, né, tropa? Se for aqui, eu vou dar guang de hipnese, galera. Eu peguei o machadão, aquele... Marreta, né? Essa marreta dá pra raidar o gabinete, né, tropa? É, eu vou raidar aqui, galera. Vou dar guang de hipnese. Ó, tem um baú grande. Boa! Vou esperar eles abrirem a porta. Aqui, abriu a porta. Tchau, obrigado, bem. Oi, platina! Abriu, alfa, entrou, bem. Sim, liguello. Muito obrigado, bem. Vai, abriu a porta, tomou. Tome. Opa! Nossa, se ele me acerta aqui, ela... Tome. Tome, de novo. Ih, morreu a bosta. Coitado, é ele mesmo que tá lagado, tropa. Não é eu, não. Gabrieta tá aqui? Gabrieta, Gabrieta... Não, não tá. Caramba, tropa. Será que o Gabrieta tá ali? Tá bugado? Acho que não, né? Eu entrei lá dentro, ó. Se tivesse o Gabrieta ali, já tinha aberto. Oi, seriguelo! Boa! Saiu rolando. Tome, tomou 140 na testa. Platina respeitou, alfa, bem. Olha, uma SMG três balas. Meu amigo, João Canabrava. Pode quitar, Platinowski. O alfa achou uma SMG e três balas, bem. Vai, seriguelo. Abra a porta, vai. Opa, você tem liberado, liberado. Eu vou botar Platina respeitou, alfa, bem. Eu tava brincando, Platinowski. Não era pra abrir a porta, bem. Agora eu peguei a doze, né, tropa? Agora a dozinha aqui com quatro balas já era, bem. Abriu, tomou. Provavelmente vai colocar a bomba óleo aqui, né, tropa? Isso eu tenho quase certeza, bem. Deve ser fã do alfa também. E sabe dar essa estratégia, né? Pô, mano. Nossa, coitado, Platinowski, trofa. Oi, seriguelo! Sai, sai! Ai, filho da mãe. Meu Deus do céu. E agora você vai colocar a bomba! Platino! Droga, por que eu vim ensinar isso pro Platino? Platino, seriguelo! Mortão dela com presunto e queijo. Juntando tudo, dá pra fazer um sanduíche de presunto, né, bem. Ih, Platino, tentando finalizar o alfa no cutelo. Boa, seriguelo! Toma! Morreu com a bosta. Platino respeitou, alfa, bem. Agora já era, cinderelo. Estão sem cama. Coitado! Vai, Seriguelo, abre a porta. Agora já era, bem. Não tem mais o que fazer. Cadê a sua vida aí, Platino? Já usou tudo? Ou nem fez as missão diária? Acho que nem fez as missão diária, coitado. Pronto, tropa. Já peguei o loot. Quer dizer, já peguei o gabinélcio, né? Vê o que tem aqui. Ó, cartão azul. Vou, cartão azul, já vou travar ele logo. Não tem perigo de perder, né, tropa. Uma SMG já, um cartãozinho azul, tá bom demais. Já tá, é um bom começo. Ó, tem máscara até aqui. E agora a marretinha que eu tinha pegado deles antes, né, tropa. O martelo, já dá pra raidar o gabinélcio. Ó, um pouquinho de sufuro também. É pouca coisa, é servidor fúria. Servidorzinho fúria, tropa. Não dá nem pra contar. Dois caras de sufuro nem contam como loot. Contam como trocado. Colocar no lugar da SMG isso aqui. Não tem munição mesmo, beleza. Ah, só o e-pass aqui, galera. Não tem loot mesmo. Os caras que entrou agora e estavam mudando de base. Eles não queriam nem o e-pass daqui por causa da... Ou eles já mudaram o loot pra outra base. Não dá pra saber, tropa. Pronto, beleza. Vou levar esse loot aqui. Eu vou deixar esse loot pros platinhos ali mesmo, galera. Vou dar a liberação dentro da base deles. Ó, 12. Essa 12 eu quero. Essas 12 eu vou levar pra outra base, tropa. Vou levar também os dois... As duas caveiras, né, galera. Chegar na base vai colocar meus troféus, né, Ben. Mais troféuzinho pro Alpha. Platinum. As troféuzinho. E você, Cinderelo? Já virou o troféu do Alpha hoje, Ben. Aqui, ó. Pendurar a caverinha do Platinowski, Ben. Já era. Pendurar duas, né, troca. Foi dois platinas. E já era. Tchau, obrigado. Muito obrigado, Platinum. Você virou o troféu do Alpha, galera. Tem os platinas aqui trocando PVP. Já vai tomar o famoso também. Platinum. Ai, tá farmando minério. Farmando de 12. Seriguelo perto da base do Alpha. Você não tem vergonha na cara, não, Platinum. Farmando de 12 perto da base do Alpha. Sério isso, Platinum. Você não tá arriscando, não, Ben. Você tá querendo virar a troféu do Alpha. Ai, Platinum. Ei, ei. Epa. Meu Deus, você morreu com a bosta. Platinum. Muito obrigado, Platinum. Estamos juntos, é nós. Mas é costinha, Alfa. Devolve-me a 12, moço. Moço. Não vai devolver só a 12, Platinum. Nossa, é aqui, ó. Pra onde você vai, ó. Aqui, Platinum. Prontinho, Ben. Ó, galera. Mais PVP, Tropa. Aqui do lado da minha base. Galera, esses platinos não tem vergonha na cara, Tropa. Eles só pensam em trocar PVP perto da base do Alpha, Ben. Mas vai virar troféu todo mundo. E agora já sabe, né, Tropa. A base desse platino aqui, Tropa. É aquele que tava farmando de 12 ali, tá? É, eu vim aqui na base deles e já me mataram aqui fora, galera. Eu matei um deles e o outro me matou aqui fora. Acho que eles são dois ou três aqui na base, Tropa. Tá bom, tem que as bombas, né, Ben? Já sabe, Tropa. Ah, dá, aquelas hardzinhos. Ah, Ben. Oi, Seriguelo. Tem, tem. Faz não, Martambelo. Volta aqui, mussarela, com presunto e queijo. Subiu acelerar, Tropa. Tomou um rumbi que não era na banda do abado. Ah, Ben. Ah, bugou a bomba, Tropa. Filha da mãe. Vai faltar a bomba pro gabinete agora. Ah, sabia, Tropa. Vai faltar a bomba no gabinete, ó. Ah, uma bomba só. Poxa vida, sacanagem, viu? Ah, Ben. Já quebrou o gabinete, as camas. Sobrou uma cama ainda? Vou pegar logo o luxo do gabinete. Oi, Seriguelo. Tem. Opa. Corre não, Ben. Volta aqui, vamos trocar um PVPzinho. Mortandelo, mussarela, com presunto e queijo. Volta aqui, Ben. Pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco, pode ser seis, Ben. Não importa, o alvo mata tudo. Tome, morreu igual a bosta. Oi, Seriguelo. Volta aqui, gente. Tome, morreu igual a bosta. Ah, time respeitar, Alphabend. Só quero suas caveiras, Platinovski. O que é esse nome? Esse salado, Tropa. Esse Platino não me é estranho. Esse Platino não me é estranho, galera. É que tinha um Platino, Tropa, que jogava no clã da OneTed. Olha, Platino, morreu igual a bosta. Eu acho que é ele mesmo, Tropa. Eu acho que é ele mesmo, galera. Os Platinos que jogavam na OneTed. Os Platinos, muita gente boa eles, galera. Eu jogava com eles no clã da OneTed, no clã do Hell. Os meninos, muita gente boa, Tropa. Joga muito também, viu? Inclusive, saudade de jogar com eles, viu, Tropa? Olha, Seriguelo. Filha da mãe, pegou a doce na minha cara. Sai, sai, sai. Platino, safado, pegou a doce na minha frente, Tropa. Olha, Seriguelo. Olha, Filha da mãe. Vou pegar a arma daqui, senão ele pega. Acho que ele já pegou, na verdade. Mas eu vou devolver o luxo pra eles. Vai, Filha da mãe. Nossa, eu consegui me matar ainda. Ah, não contou a caveira, né, Tropa? Não posso pegar a caveira porque não contou porque eu morri, né, velho? A aveia tem que matar e finalizar, mas porém tem que levar o luxo pra baixo, né, Tropa? Então, galera, eu tava conversando com eles aqui no privado, galera, e realmente é eles mesmo. É os meninos que jogavam na OneTed, Tropa. Eu tô com saudade de jogar com esses meninos que tem muito tempo, já que a gente não se vê. Eu não sei se eles tinham mudado o mic até, na verdade, galera. Tem muito tempo já que eu não jogo com eles. Muito tempo mesmo. Na verdade, tem muito tempo que eu não vejo eles no servidor, né, Tropa? Aproveitando, galera, eu fui lá na base, busquei um pouco de ferro também pra ajudar eles a upar essa base deles aí. Eles entraram agora no servidor, Tropa. Entraram agora, bem. Só o Delasar que foi do lado da base do Rafa, né, Tropa? Platino! Galera, olha só. Acabei fazendo amizade com outro Platino aqui, bem. Mandou mensagem pro Rafa. Rafa, vem me ajudar a raidar a base do meu vizinho aqui, ó. Foi um jarvãozinho, bem. Eu vim correndo, né, Tropa? É, acho que faltou 22 bomba-ol aqui, galera, pra ele, que é 100 bomba-ol que ele vai usar. Aí eu fui lá na base rapidinho e trouxe pra eles aqui as 22 bomba-ol que faltavam, Tropa. 24, na verdade, que tem as duas no gabinete. Aí eu tropei pra ele aqui, deixei ele ficar com as bomba, daí eu fico dando cobertura, né, Tropa? Enquanto isso, o Platino arraida, né, Bem? Fala, mim. Fala pra ele arraida pro lado de cá, por causa da... A porta tá na frente, Tropa, então provavelmente o que vai tá pra cá. Apesar que a palida não tá virada, é só bugar a mira ali, né, Bem? Mas é a preguiça é demais. Platino! Sai de perto dessas bombas, Seriguelo. Seriguelo! Tu sai de perto dessas bombas, Bem! Tá muito perto ali, Tropa. Quer ver bugar a bomba e matar ele. Platino! Oh, Seriguelo, eu ainda falei, Mortandelo. Mussarela com presunto e queijo. Eu te avisei, Bem! Ele tava muito perto, Tropa. É, geralmente, quando a bomba vai explodir, você sai de perna, Tropa. Só que... A maioria das vezes, galera, as bombas bugam, né? Ela explode antes. Beleza? Filha da mãe, não é possível, Tropa. Fiz cagada. Platino! Tá vendo? Isso que dá seguir os conselhos de um Platino, né, Bem? Raidou pro lado errado, Platino. Platino do céu! O que é que tu fez, Seriguelo? Mortandelo com presunto e queijo. Meu Deus do céu. Apesar que não tem luz, galera. Eu sei que não compensa raidar, mas eu vou lá na base fazer mais 100 bombas. Olha, e vou doar pra ele aqui. Eu acho que tem que fazer as bombas lá na base, porque eu acho que não vai ter luz pra terminar de fazer as bombas, galera. Porque a vez é 100k... 6k de pólvora, né, Tropa? Só que a vez eu trago a pólvora, aí não tem o ferro pra poder terminar de fazer as bombas, né? Então eu vou fazer as 100 bombas logo na base. E aí eu venho trazer as bombas aí que a gente já volta com vocês, tá bom, Tropa? Já que foi eu que fiz a cagada, né, Bem? Agora tem que desfazer, né, Platino? Tem que gastar mais 100 bombas e trazer pros Platinos pra pagar o prejuízo, né, Bem? Fora o prejuízo que vai tomar ainda depois, na hora que ter raidar, né, Bem? Que eu sei que não vai ter luz pra tirar. Galera, olha só. Já fiz as 100 bombas e entreguei pro Platino aqui de novo. Tem que cobrir o prejuízo, né, Tropa? Apesar que não vai tomar mais prejuízo que eu tenho certeza, galera. Porque não tem luz na frente, com certeza não vai ter luz atrás, né? Let's turn. Olha aí, Cindereguelo. Cindereguelo. Não é nem Ciriguelo agora. É Cindereguelo. Cinderela e Ciriguelo tudo ao mesmo tempo. Fazer logo o gabinete aqui, galera. Porque agora eu tenho certeza que o gabinete tá ali, né? Não tem como, né, Platino? No começo, galera, vocês lembram que eu falei, né? Ah, bamba! Vocês lembram que no começo eu ainda falei, né, Platino? A parede não tá virada, é só bugar a mira, mas é a preguiça. E é isso que eu falo pra vocês, Ciriguelos. A preguiça custa caro, bem. Tudo que você enrola. A preguiça custa caro, viu, Platino? Que muito. Nesse caso que eu tô sem bomba, olha. O Platino aprendeu com o erro dele, tá vendo? Tá mais longe agora, Tropa. Ele coloca a bomba e já sai de perto. Vou ter que colocar tudo de uma vez só, assim, o Mortandelo. O que é isso? Até agora... O que é Platino? Coloca tudo de uma vez só, Mortandelo. Não demora demais, bem. Mortandelo, me dá... Mussarela, mussarela. Vai chegar alguém que dá contra errada e vai pegar tudo nosso loot, bem. Ficou uma distância boa, Tropa. Pra que eu não... Não acontecer esse problema de que a conta do Platino aqui fica demorando. Ah, bamba! Ó, Platino é ligeiro, rapaz. Ele colocou a fundação primeiro aqui. Já teve a mesma ideia, ó. É... Pra não acontecer isso aí, Gladi. Vocês tomam uma distância. É... Lembrando, como você vai colocar a bomba, você pode ver que tem uma bolha vermelha, né? Tá tranquilo, Platino. Platino de fora. Venha pro Platinovski! Platino! Aí, caramba. Acabou a madeira. Meu Deus do céu. Cadê a madeira do gabinete? Boa. É... Quando você vai colocar a bomba, ó. Galera, né? Toda a bomba, na verdade, né? Ela parece uma bolha vermelha, galera. Essa bolha vermelha é o raio de explosão. Se você ficar fora... Enfim, numa distância que essa bolha fica pro lado de fora do seu personagem, você não vai morrer, tá? Pode ficar no limite dela ali. Você não vai morrer. Caso você fique dentro daquela bolha vermelha ou encostado naquela bolha vermelha que aparece quando você vai colocar a bomba, pode ter certeza, Platinovski, você vai acordar na praia, bem. Você vai morrer na bomba, Platinovski. É, então você toma a distância que aquela bolha vermelha fica afastada do seu personagem e aí você pode colocar tranquilamente todas as bombas sem perigo nenhum, bem. Você não vai morrer, tá bom? Essa é a dica do Alpha aí, bem. Tem muita gente que é iniciante, galera. Não sabe como é que funciona ainda. Então, essa é a dica do Alpha hoje pra vocês, bem. Quando for colocar a bomba, é só ficar distante daquela bolha vermelha, bem. Vou colocar esse rastradorzinho aqui, galera, porque essa base dele aqui, ó, ele já não colocou o cabo de lado pro lado de fora, né? Coisa que ele deveria ter colocado já faz tempo. Então, se eu tirar o going deep nele aqui, é fácil, fácil, troca. Dar o going deep nele e já pegar as forras também, né? Que tem as forras dentro, tá tudo pro lado de fora. Beleza. Que isso, galera? Vamos lá pra base agora de novo. Vamos pegar nossos troféus, né, bem. Ó, tro... Oxe, que isso? Um jogador de Free Fire dormindo na hora do serviço, bem. Que isso, jogador de Free Fire? Vai pegar seu mestre, vai. Levanta, vai pegar seu mestre. Levanta logo, rapaz. Vai pegar seu mestre. Ei, meu Deus. Perdeu 50 pontos. Não foi eu. Não tive nada a ver com isso. Tchau, obrigado. Não fui eu o culpado. Galera, acabei de prender um Platinoseca aqui dentro da sala de cartão, bem. Ele já vai perder 50 pontos. Platin... Vou colocar o resistor aqui, galera. Eu vou arriscar matar ele. Abra a porta, Platinoseca. Vai, vai. Vem. Filha da mãe, não contou dano. Ele saiu rolando na hora. Vem aqui, Platinoseca. Você vai sentir a rolada do Alpha, bem. Vem aqui. Tomou a rolada. Errei de novo, meu Deus. Acelera, acelera. Ó, a rolada do Alpha, bem. Rolou pra um lado. Rolou pra esquerda. Rolou pra direita. Tomou o Platinoseca. Vou morrer com a bosta. Platina respeitou, Alpha, bem. Boa. Mais uma... Um troféuzinho pro Alpha, né, bem? Eu vi que ele dropou o loot aqui dentro, galera. Provavelmente pra poder sumir, né? Ah, vai, vai, vai. Ah, você tem máscara, Alpha. É só colocar a máscara. Eu sei, Platinoseca. Mas eu tô com o talento de... De... Radiação, Platinoseca. Eu corro mais rápido dentro da radiação. E também demora mais pra morrer na radiação, tá? Então é um talento muito bom, viu, Platinoseca? Aconselho vocês a upar esse talento aí, viu? É... O talento... Sem o talento, velho, na radiação, com 30 de vida, com 30 de radiação você já começa a morrer, tá? No caso aqui, com esse talento, você começa a morrer com 50 de radiação, velho. Então é uma coisa realmente muito boa, viu? Ajuda demais, tropa. Apesar que a nossa missão aqui no servidor é outra, né, tropa? Porém, eu vou começar a pegar luxo do mesmo jeito, né, tropa? Principalmente raid, sala de senha, sala de cartão. Vou fazer normal, velho. Como tem os Platinoseca, fã do Alpha, né, bem aqui no servidor, tem bastante gente, né, tropa, que tá aqui nesse servidor. Então eu vou encontrar os Platinoseca e vou doando o luxo tudo pra eles, tá, tropa? Como falei pra vocês... Ai, meu Deus do céu. Mortandela, seriguelo, mussarela com presunto e queijo. Gordão safado. Tá achando que o Alpha é uma coxinha? Ai, coxinha, coxinha. Aí ele vê que não é uma coxinha. Ah, é o Alpha, não é uma coxinha. Também não quero mais viver. Vai se esporte, tropa. É bom. Ah, mano. Meu Deus do céu. Então, tropa, como falei pra vocês, todos os Platinoseca que eu tô encontrando aqui no servidor, galera, que é fã e do canal, eu vou doando o luxo pra eles, tá bom? É, pegar a sala de senha aqui também da BioResert. A BioResert acho que eu já tenho todas as senhas, né, tropa? É, eu já tenho todas, ó. A sala aqui da Bio, eu já tava juntando as senhas antes, é só que Deus, cara, fizeram a primeira sala ali, né? A primeira sala, na verdade, galera, ela é melhor do que a segunda aqui, tá? Ela tem loot melhor do que a segunda sala aqui, ó. A primeira sala ali, eu sempre pego use, famas, rock de alta, alguma coxinha. Já essa outra aqui, dificilmente você pega loot bom, galera. No máximo, uma SMG, uma use ali, no máximo, no máximo. Use não, a famas, né? Nem uso, nunca achei aqui dentro. E lá vem o Alpha bem atrás da caveira do Platinose, tropa. Esse Platinoseca tava lá na frente da minha base, galera, marcando a minha base. Eu acho que é aquele Platinoseca que eu tava raidando. Tem, morreu com a bosta? Platin! Muito obrigado pela caveira. Bem, tamo junto é nóis. Opa, tem loot, boa. Então a caveira conta, como o troféu. É eles mesmo, ó. Vai pendurar a caveirinha dele aqui. Platin! Olha pro céu, Siriguelos e Mortandelas. Mussarelo com presunto e queijo. À vez o seu sucesso vem do céu, bem. Vem de cima, Platina. Olha pra cima que o sucesso tá vindo pra vocês. E o nome desse sucesso chama Alpha bem. Oi, Siriguelos, toma. Morreu com a bosta? Tem, morreu com a bosta. Platin! Muito obrigado pelo loot, tamo junto é nóis. Boa! Quem tem loot? Caveira. Boa, meus troféus. Nossa, Platina, coitada. Tava fazendo saldo de cartão. Valeu, Platin! Tamo junto é nóis, bem. Ih, caramba. Acelera, acelera. Começa a dropar um pouco de loot aqui. Eu acho que vou dropar as caveiras primeiro. Eu vou trocar de novo. Foram três, né, troféus. Então são três troféus. Ah, não. Um deles não tinha loot. Olha, mojandeles. Esse loot aí é meu, bem. Toma, tem. Tem, tem liberado a bosta. Tinha respeito Alpha bem. Eu tinha safada. Pra quem pegar o loot do Alpha, troféus. Olha isso. O loot até pode pegar, por favor. Você não pode pegar a minha caveira. Acho que vou até doar o meu loot pra esse Platina ali, troféus. Eu acho que essa base aí é daqueles platinhos que eu tava raidando antes. É o do salário, troféus. Os platinhos que jogavam lá no Tandão Ted. Aí no final, acho que eu vou até doar minha base pra eles na hora que eu sair. Ué, o platinho tá... Será que vem na sala roxa, galera, aqui dali? Essa bazuca. Eu vi os platinhos matando o outro de bazuca, mas achei que fosse o robô, galera. Porque eu vi os platinhos falando no começo do servidor que já tava fazendo robô, alguma coisa assim. Porque hoje em dia é assim, troféus. Os platinhos ainda vão trocar PVP. Ah, vamos trocar PVP na bio, por exemplo. Aí você chega lá pra trocar PVP, tá cara de robô. É pegas, o cavalo voador, é unicórnio, tanque de guerra. É a bagaceira, troféus. É esse que é o PVP do platinho de hoje em dia. E aí é complicado, né, bem? Vou do áudio pra esse platinoso aqui, troféus. Vou ficar só com a doze mesmo. Vou falar até... Então, essa doze aqui pode ficar. Eu já travei o... No cofre. Let in. Travo a doze no cofre, vem. Vem, amortandelo. Let in. Aqui, mussarelo. Essa doze aí é minha, viu? Pronto. Vamos lá. Vou chamar ele aqui dentro da base. Se não, os caras chegam aqui e acabam matando nós ainda. Eu entro dentro da base aqui no muro aqui. Eu já dou liberação dele, guardo o loot. Ó, já tem outro platinho chegando ali, ó. Oi, platinoso. Tem liberadão, liberadão. Nossa. Quero matar o platinho atrás da pedra, platinho. Ó, o hackzinho, bem. Vem, platinoso. Cabe logo isso aqui, bem. É, galera. Tem muita gente que tá perguntando. Ah, você não ia mudar o hood, bem. Sim, galera. Realmente eu ia mudar o hood do... É, do meu celular. Pra gente poder começar a jogar com quatro dedos, tá? É, mas infelizmente, tropa. O que aconteceu? É, eu nunca tinha usado, né, tropa. Esses gatilhos, tropa. Aqui no celular, tá? Porque quem não sabe, eu jogo no ROG Phone 5S, tá? Ele vem com dois gatilhos automáticos, tá, tropa? Que já vem no celular, tá bom? É, gatilho embutido, tá, galera? Digital. Ó, os caras já chegou de robô, galera. Acabei de ver aqui na rodada de guerra, ó. Vem trocar PVP aqui na bio. Que eu acabei de falar pra vocês. E adivinha. Os caras já vêm trocar PVP de robô, né, velho? Só que agora vai ficar sem esse robô. Que pra aprender, tudo isso. Pra aprender a trocar PVP, bem. E ainda... É, tranquei... Tranquei o robô deles do lado da minha base aqui, tropa. Eles tão lascados, coitado. Eu vou pegar minha dorzinha aqui. Sete tiros já era, né, tropa. Sete tiros, sete kill. Que é uma kill... É, uma bala e uma kill, né, tropa? Porque o alfa é muito bom, bem. Olha esse riguelo. Aqui, ó. Pra frente, vem. Vem cá. Vem aqui, Platina. Desce aí. Olha aí. Olha pra frente aí, pô. Morre com a bosta. Morre com a bosta. Platina. Muito obrigado pelo loot. Trotinobis que... Olha, caramba. Toma. Toma. Tome. Tome. Tome tiro. Tome bala, bem. Meu Deus do céu. Vambora. Vambora daqui, siriguelo. Ah, fala sério. Olha que filha da mãe, tropa. Tô falando, queridos. Esses pilates não tem o que fazer, não. Bom. É, conseguimos finalizar mais dois deles aqui, galera. Peguei um pouco de luz, tava aqui no chão. É, acabou chegando outro cara de cavalo aqui também. Matou mais um, tava de fama. Mas, é, eu acho que não foi o robô que atirou, tropa. Foi o cara daquelas bazookas lá, tropa, que atirou. Não foi o robô. Então, agora a gente já conseguiu afastar todo mundo aqui. Ai, caramba. Tava dentro do robô, tropa. Filha da mãe, Platina, safado. Você vai ficar sem esse robô, Platina. Você vai ficar sem. Tome. Morre com a bosta. Let's in. Como é que... Ah, tá. Ele veio de planador. O que é isso? São as doze? Ah, vou voltar, meu reviver. Eu vou voltar. Vai dar tempo. Eu sei que vai dar tempo, velho. Vamos explodir esse robô dele, galera. Pra ele aprender. Ele nunca mais vai chegar de robô perto da base do Alpha, bem. Oi, Platina. Mas não é possível. Ah, o cara tá escondido lá do outro lado do mapa. Platina infeliz. Tem que trocar pvp, Platina. Sai de trás dessas moitas aí, bem. Platina fica escondido, tropa. Trocando pvp. Como é que pode um trem desse? Um vem de robô, o outro fica escondido atrás de galão, atrás de moita. Meu Deus. Oh, louco. Tem um smut aqui, tropa. Vamos embora guardar esse aqui depois eu volto pra ficar mais. É aquele cara que matou nós. Ele tava com a doze, ó. O cara da fã não matou ele. Meu amigo, João Canabral. Chegou outro já de... Ou é o robô? Acho que é o robô, tropa. Não dava nem pra saber o que que é, né, galera? Porque infelizmente hoje em dia o pvp tá desse jeito aí. Tá aí pra pior. É robô. É cavalo voador. Unicórnio. Meu Deus do céu. Platina. É uma bicicleta. Pegar o resto do loot aqui. Guardar também. Ah, até que valeu a pena, tropa. Ainda consegui pegar duas cavernas. Dois platinas que eu matei, finalizei e peguei o loot. Deu bom demais. Mais dois troféuzinhos, bem. Lembrando você aí pra quem não é inscrito no canal ainda, bem. Já se inscreve no canal, platina. Se você não se inscreveu no canal, você já sabe, né, bem. Vai tirador de barriga, platina. Deixa o like. Mais loot aqui. Não, aqui tem mais nada. Tinha pegado mais munição também, galera. Aqui é bastante aqui escondido. Aí. Pronto. Já acabou. Explodiu o robô do platina. E vai acordar na praia, né, bem. Agora tem que achar a base dele, né, tropa. Pra ele aprender, marcar e trocar PVP e vir aqui com o robô, né, bem. Então agora vai acordar na praia, platina. Você vai acordar na praia, platina, safado. Agora guardar a caveirinha aqui. Mais uns troféuzinhos, né, tropa. Parece que já chegou mais um aqui de cavalo, tropa. Não tá cavalo. Toma, o cavalo corre de lado, olha. Aqui no leste o cavalo é diferente, tropa. Aqui o negócio é diferenciado, bem. Esse corre é diferente. Platina. Eu não gosto de ver um cavalo, tropa. Eu não posso ver um cavalo. Ai, pulou do cavalo. Achando que é bom. Tome, morreu da bosta. Platin. Você tá achando que você é bom, platin? Você é ruim, bem. Você não dá conta, platinóvis. Que não adianta. Vem, siriguelo. Vem, acelera. Bom, já vou doar a base pra esse platin aqui, tropa. Pronto. Eu acho que foi a duas do... Dois platin que eu te matava. Pronto. Foi as duas caveiras, acabou. Tem mais um ali fora? Se tiver não, já vai pegar ele também. Vem, siriguelo. Comissão pra ele aqui no gabinete. E é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Comenta no vídeo o que você achou do caça. Deu de recompensa. Deu de recompensa.